Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e hoje vamos fazer juntas esse vestido para amanhã cá. Hoje nós vamos fazer juntas esse vestido. Então, pega teu cafezinho, trouxeram, buscamos um tecido, um cafecito, tira a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Anny, latex 295, latex 295 e agulha 175, tá? Nós vamos fazer 50 correntinhas, 50 cadenitas. 50 correntinhas, 50 cadenitas. Nós vamos virar na quarta correntinha contando uma, duas, três, quatro. Uma laçada. Nós vamos fazer dois pontos em cada espacinho. Dois varetas em cada espacito, ok? Já estou aí um pouco arfônica, tá? Estou um pouco rouca aqui, tá bom, gente linda? Mas vamos que vamos, tá? Então, dois pontos em cada espacinho toda a carreira. E ficou assim toda a carreira, tá? De dois em dois. Subindo três. Vamos colocar agora de um em um, de uno a uno em cada espacito, ok? Toda a carreira, tá? De um em um, toda a carreira agora, ok? Terminei essa carreira de um em um. A carreira toda de um em um, vamos subir três. Uno, dois, três. Ok? E agora, nós vamos colocar um aqui e dois no outro, tá? Então, nós vamos fazer um aumento e um ponto sozinho. Uma vareta solita. Aqui, dois juntas. Ou seja, um aumento, ok? Um aumento aqui. Aqui, se nada de aumento, ou seja, uma vareta sola. Dois varetas juntas, tá? Um ponto sozinho. Um ponto solito, tá? Um ponto sozinho. Dois pontos juntos, que vai ser um aumento. Então, nós vamos aumentar de um, ou seja, um aumento, um sozinho, um aumento, tá? E toda a carreira assim, ok? Terminei, tá? Fazendo dois pontos juntos, né? Que é sempre um aumento. E um ponto sozinho. Dois juntos e uma solita, ok? Tá? Terceira carreira. Na terceira, uma, duas, três. Nós vamos fechar. Bom, e o barulho aqui, gente, vocês não imaginam, tá? Ok? Ó, eu vou vir aqui na correntinha. Na cadenita de onde subimos, não acertou? Tá? E puxei com um ponto baixíssimo. E ficou assim. Agora, nós vamos subir. Um, dois, três. Eu vou colocar os dois pontos juntos, tá? E fazer um, dois, três. Passa dois. E agora, eu vou colocar o ponto do lado, tá? Ó. O ponto aladito. La vareta. Uma, dois, três. Passa um espacito, dois espacitos. Faz um ponto. E o outro do lado. Um, dois, três, tá? Sempre deixando dois espacinhos. Faz um terceiro. Opa. Ó. Um, dois, três. E faz o ponto do lado. Ok? E nós vamos fazer toda a carreira assim. Eu tô terminando a carreira. Nós temos que ter números pares de espaços, tá? Temos que ter números pares de espacito. E aqui, nós já temos 34. Se eu fizer... Se eu fizer as duas correntinhas e fechar, ou seja, as três correntinhas, né? Se eu fizer as três correntinhas e fechar, nós vamos ficar com 35, tá? E eu não posso ter 35. Eu tenho que ter números pares. Então, ó, eu vou desmanchar, ó. Desacer essas aqui, tá? Essa aqui seria a 34, né? Eu vou fazer a outra do lado. Fazer um, dois, três. Eu vou pular só um também. Um não é não mais. E vou fazer a 35, né? E agora, um, dois, três, né? Não importa que fique aqui juntinho, tá bom? Nós vamos fazer a 36. Tá? Então, nós ficamos com 36 espaços, tá? 36 espacitos, ok? Nós vamos vir com ponto baixíssimo. Vim direto pra primeira correntinha. E subir um, dois, três. Fazer mais um ponto. Uma vareta, duas varetas, três com a cadenita, ok? Esse vale por um ponto, tá? Essas cadenitas já valem por uma vareta, ok? Vou fazer um, dois, três correntinhas. E vou vir na outra correntinha aqui, né? Nessas três. E vamos fazer três pontos baixos, né? Ó. Uma, duas, três correntinhas. E três varetas. Dois, três pontos, tá? Uma, duas, três cadenitas. A gente desce com um ponto baixo. Quando ele ponto baixo, um bajito. Um, dois, três. Uma, duas, três cadenitas. E as três varetas, ok? E vamos fazer assim até o final da carreira. Por que a gente tem que fazer números pares? Porque tá fechado. Está cerrado. Assim que é que tem que ter números pares, porque empezamos com três e terminamos com três aqui. E aí que tem que ter os três pontos baixos aqui, ok? Igual a esses. Iguales. Não é certo? Então, vamos fazer um, dois, três. Se fossem números ímpares, tá? Se tuviéramos números ímpares, íbamos a terminar assim. Esse, com esse. E não está certo, tá? Vai que ser assim, ok? Agora, vamos fazer três correntinhas, três cadenitas. Sempre subindo com três, ok? Cerrar com o ponto delizante e fazer uma, duas, três correntinhas novamente, tá? E fazer três pontos aqui, três varetas e três varetas, aladito, no outro espacito, ok? Assim que, abaixo, temos três varetas, em cima, temos seis varetas, tá? Três e três. Aqui, vamos fazer uma, duas correntinhas, duas cadenitas. Ó, nós temos três pontos baixos, ok? Tá? Separando. E dois espacinhos, né? Igual aqui, tá? Tenhamos três pontos, dois espaços. Então, fizemos duas correntinhas, duas cadenitas, e vamos fazer dois pontos, dois pontos baixos, ok? Uma, duas cadenitas, três varetas juntas, em dois espacitos. Ó, um espacito, três varetas. E no outro espacito, três varetas. Vamos fazer toda essa carreira assim. Chegando aqui no final, as duas correntinhas, duas cadenitas. E terminando as duas cadenitas, ok? E ficou a volta toda assim. Agora, nós vamos subir um, dois, três. Vamos fazer um ponto, dois pontos e três pontos, tá? Três varetas. Uma, duas, três, quatro, cinco cadenitas. Coloca no mesmo. E mais três pontos. E fica assim. Uma, duas correntinhas, duas cadenitas e separa-se, ó. E mais três pontos. Um, dois, três. Uma, duas, três, quatro, cinco cadenitas. Cinco cadenitas, coloca no mesmo ponto o primeiro. E fazemos mais dois pontos, tá? Ficando três pontos de cada lado. Dá cinco cadenitas e dois pontos de separação. E toda essa carreira assim. Terminando aqui. Duas cadenitas. E finalizar. Aí, ficaram 18 leques, tá? Vamos dizer leques assim, né? Vamos descer abanicos. Para quedar mais fácil. Assim que, quedamos com 18, ok? Então, tem que ficar sempre números pares pra dar certinho. Tá bom, gente linda? Ok? E aqui estamos. Eu vou passar com ponto baixíssimo. Tá? Aqui pro meio. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. O primeiro, cinco cadenitas. Cinco correntinhas. Agora, nós vamos fazer um ponto. Esse aqui vai valer por um ponto, né? Uno, dois, três. Valem por um ponto. Por um na vareta. Agora, vamos fazer duas correntinhas de separação. Por isso que nós fizemos cinco aqui, né? Tá? Eu estou aqui com a agreganta um pouco. Fê, pero aqui estamos, tá? Não podemos parar, não certo? Ok? Sempre com duas correntinhas de separação, tá? Então, nós temos dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos, tá? Já que esse serve de ponto, né? Vou fazer uma, duas correntinhas. Vim aqui nessa correntinha, nessas duas aqui, né? Fazer um ponto. Ok? Um ponto bajito. Dois cadenitas. E é hora de vir aqui com seis pontos. Sempre com duas correntinhas de separação, tá? Dois cadenitas de separação entre cada vareta. Hacendo seis varetas em cada espacito. Tá? Em cada espacinho desses aqui dos leques, né? Tá? Ó. Lembrando que eu não estou ensinando a fazer crochê. Tá, gente linda? Eu não estou ensinando a tecer. Estou ensinando a fazer a prenda. Nesse caso, não tenho outra hecha, tá? Não tenho, eu não tenho outro vestido pronto desse aqui, tá? Eu estou fazendo ele contigo, ok? Eu não tenho uma cópia, eu não tenho uma receita, tá? Então, por isso que eu digo. Eu não estou ensinando a fazer crochê, mas eu quero que tu aqui comigo, tá? Ó. Faz um ponto e duas correntinhas de separação. E seis pontos em cada um. Em cada espacinho desse do leque, né? Vamos dizer assim, a gente faz seis pontos. Um na duas cadenitas. Um na duas cadenitas, tá? E duas correntinhas com um ponto aqui, ok? Trabalhando toda a volta. Terminando aqui, fazendo as duas correntinhas, o ponto baixo. E as duas correntinhas e finalizando aqui. Ok? E ficou assim a nossa volta. Vou subir um, dois, três. Fazer mais um ponto sem terminar ele e mais um sem terminar, tá? Ó. Quando tiver os três na agulha, puxa tudo. Uno, dois, três correntinhas. E a mesma coisa no outro, tá? No outro espacinho. Uno, dois, três. Agora, tem que ter quatro, né? Porque tá o desse aqui do outro que a gente fez, ok? Puxa tudo. Uno, dois, três correntinhas. Puxa um ponto. Não tira ele, não finaliza, tá? E a mesma coisa com os outros, né? E sempre com três correntinhas aqui de separação, né? Entre um e outro. Sempre com três cadenitas, ok? E o ruído aqui, não te digo demasiado, minha amiga, meu amigo, ok? Muito ruído, tá? E nós ficamos com cinco vezes de três pontos. Assim. Vamos passar pro outro. Direto, a mesma coisa. Só, ó, sem tirar o ponto, sem finalizar ele. Tu faz três vezes. E isso, tá? Um, dois, três. E vamos seguir toda essa carreira assim, tá bom, gente linda? Toda a carreira dessa maneira, no mais, ok? Trabajando. Cheguei aqui no final, tá? Ó, eu vou colocar bem aqui. Que é onde tá os três pontos juntos, né? Que a gente pega os três, tá? Ok? E ficou a volta toda assim. Bonito, né? Agora, nós vamos passar pra cá, pro meio. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer seis correntinhas, tá? Vamos vir no outro. Nós vamos fazer três de separação. Um, dois, três. Tá? Uno, dois, três de separação. Em cada uno. Tá? Três cadenitas. E um na vareta. Ok? Tá? E vamos fazer toda a carreira assim. Três correntinhas. Três correntinhas e um ponto no meio, né? Na correntinha, tá? Trabalhando. Cheguei aqui no final. Aí, eu conto os três pontos, né? As três cadenitas, tá? E ficou toda a volta assim. Ok? Toda a volta. Agora, eu vou vir aqui com ponto baixíssimo. Subir um, dois, três. E nós vamos fazer três pontos em cada um, tá? Em cada espaço. Três varetas em cada espacito, tá? Vamos fazer toda a volta assim nomás, tá? Com três pontos, três varetas, ok? Tá? Toda a volta. Com um, dois, três. Em cada espacinho, ok? Cheguei aqui no final. Fechando com ponto baixíssimo. E ficou toda a volta assim, ok? Nós vamos subir um, um, dois, três. Vou colocar junto aqui. E agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos deixar três separações, ok? Um, dois, três. E no quarto, a gente faz um ponto. E depois, um ponto do lado, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui, fazemos um ponto. Uma vareta e outra vareta. Uma, dois, três. E um, dois, três. Ok? É na quarta. É no quarto espacito, é ponto, tá? Vamos fazer toda a volta assim. Terminando aqui. E nós temos quarenta e quatro quadrados, ok? Quarenta e quatro espacitos, quadraditos. Tá? Quarenta e quatro. Tá bom, gente linda? E nós vamos fazer agora, igual nós fizemos aqui. Nós vamos fazer aqui, tá bom? E os aumentos que a gente quiser fazer, a gente pode fazer sempre assim, tá? Se a gente quiser aumentar mais, se queremos poner mais abanicos, na outra parte podemos deixar espacitos de dois, tá? Aqui nós deixamos de três. No final, tá? Que faltou um espacinho, ok? Pra completar os quarenta e quatro, eu fiz assim, igual antes. Tá bom, gente linda? E pra aumentar mais, fazer mais rodado, né? Mais volta, ok? É, vamos poner dois espacitos, tá? Dois espacitos. Aqui tenemos três. Em outra parte, podemos poner dois nomás. Para aumentar um pouco essa parte, ok? E nós vamos seguir agora assim, tá? Igual aqui. Vamos fazer aqui e vamos seguir em diante a nossa saia, tá bom? Trabalhando, gente linda. A mesma coisa, eu subi três, tá? Um, dois, três. Pra ser os três aqui. E seguir igual, tá? E vamos seguir igual antes, ok? Tá? Pra seguir essa parte aqui, ok? Ó. E vamos seguir todo igual. Aqui, depois, fazer essa parte mais em cima. E seguir, ok? Trabalhando. E eu cheguei aqui, gente linda, eu vou cortar, tá? Já vou explicar pra vocês, enquanto a bateria tava carregando. Tá? Nós vamos colocar pra baixo. Todas as vezes que cortar, a gente vai fazer isso, tá? Vamos pegar uma agulha mais fina. Vou pegar um e meio. Tá? Sempre tu pega uma agulha mais fininha, tá? Sempre busca um gantinho mais delgadito. É melhor para trair para trás o hilo, tá? É bem melhor. Ok? Bem mais fácil, tá? Eu acho mais fácil, tá? Tá bom? Enquanto a bateria tava carregando, eu tava terminando aqui essa parte, tá bom? Ela é brita que sobrou. Ela cortamos, tá? Um pedacinho. E aqui, nós temos 18 leques. 18 abanicos. Ok? Os dibujos aqui. Aqui, como eu falei, ó. Eu fiz a separação de dois. Aqui, eu tinha feito a separação de três. Entre esses, ó. Um, dois, três. Espacitos. Aqui, tenemos dois. Uno, dois espacitos. Tá? E nós temos 33 leques. 33 dibujos. Ok? Tá? 33. Agora, com a outra linha, com outro fio, com a mesma tex, tá? Mesma anne, ok? Nós vamos começar aqui no ponto, tá bom? Aqui, você já sabe como que eu pego, né? Como que eu faço, como que eu começo, né? Fazer um, dois, três. E a mesma coisa, né? Que antes. Tá? Só que nós vamos fazer de novo. Um, dois, três. E agora, dá uma laçada. Voltar aqui. E aí, tá? Fazer o ponto. Vim pro outro. Aí, fazer ele normal, igual a gente tava fazendo, né? Com os três. Igual estávamos acendo antes. Uno, dois, três. E vim aqui. Eu tô vindo pro trás de todos aqui, ó. Por dentro, ó. Tá? Pra dentro. E tô fazendo o ponto como se fosse um ponto normal, tá? Um na vareta. Ok? E vamos seguir. Seguir acendo. Um, dois, três. E fazer o ponto, tá? E nós vamos fazer toda essa carreira assim, ok? Não esquecendo que Jesus te ama, tá? Não esquece disso nunca, tá? Não te olvides. Jesus te ama. Te ama muito, ok? Te ama tanto que a morte é a cruz por ti, por mim, ok? Por nós outros. Tá bom? Ó. Pra passar desse pra esse, nós vamos fazer a mesma coisa. Seguir aqui fazendo esse ponto em cima, tá? Acabamento, né? Assim que Jesus te ama, não te olvides nunca, jamás. Tá bom? Não esquece que Jesus te ama, tá? Jesus morreu na cruz por ti, por mim, né? Tá? E só ele, né? Pra... Pra nos cuidar, nos guardar, né? Perdoar os nossos pecados. Jesus, né? Jesus é tudo, né? Deus deu seu filho pra nós, né? Por nós, né? Ok? Não vamos esquecer disso nunca. Tá bom, gente linda? Assim que Deus nos dá seu filho, Jesus. E... Temos que agradecer sempre por isso, tá? Sem Jesus, sem Deus, em nossa vida, não somos nada. Ok? Ni nada, ni nadie, né? A gente não é nada, ni ninguém. Né, gente linda? Tá bom? E vamos seguir fazendo o nosso crochê, então. Tá? Vamos trabalhar, fazer toda essa carreira assim. Tá bom? E o acabamento vai ficar desse jeito, tá? Eu tô terminando aqui, fazendo a última partezinha já, né? Isso é por terminar essa parte. Ok? E... Aqui, ó. Cerramos, ok? Tuas cadernitas. Cortar. Aqui, eu sigo a arfônica. Ok? Tô bem rouca. E aqui, ó. Se tu quiser mais curto um pouco, tu pode, de repente, nem fazer essa parte. Fazer direto daqui, aqui. Ok? Tu que sabe. Vai com o mesmo rosa. Agulha 1, 7, 5. Começar aqui na cintura. Uma correntinha e um ponto, pra fazer um, formar o ponto, né? E nós já vamos pular um, saltar um, ó. Tá? Nós vamos fazer toda essa carreira sempre pulando um. Sempre saltando... Deu um brinco de aqui pra cá. Ok? Toda a carreira assim, tá? Toda a cintura assim. Cheguei aqui, a cintura tá ficando assim. Já diminuiu, né? Fazer uma correntinha. Voltar. E nós vamos fazer de um em um, tá? Ó, eu vou já pegar nesse do lado aqui. Tá bom? De um a um, toda a carreira. Ok? Chegamos aqui, na segunda carreira, de pontos baixos. Nós temos 24 pontos, tá? 24 pontos bajitos, na cintura. Vamos subir. Um, dois, três. Virar. Vamos fazer quatro pontos no mesmo espacinho. Quatro paredes, é no mesmo espacito. Ok? Vamos passar um ponto. Uno. E vamos fazer a mesma coisa, com ponto baixo, né? Subir. Um, dois, três. E vamos fazer quatro pontos. Quatro varetas, em um mesmo espacinho. Tá? Quatro pontos. Passa um, pula um. E vou subir três, né? E fazer a mesma coisa até o final da cintura. Até o final, ok? E tá ficando assim. E nesse caso, eu quero ficar com números ímpares. Tá? Então, eu vou pular aqui, ó. Vai saltar esse, e esse. E vou vir aqui no final, tá? Porque eu quero números ímpares. Ou seja, de abanicos. Tá bom? Ó. Tenemos onze. Tá? Onze. Abanicos, digamos assim, tá? Onze lequinhos desse, né? Tá? Vamos seguir aqui, subindo um, né? Que eu subi um, dois, três. E fazer a mesma coisa. Tá bom? Ó. No mesmo espacinho. Subir os quatro pontos. As quatro varetas. E vamos vir aqui, ó. No primeiro, na correntinha. Na cadenita, um ponto baixo. Uno, dois, três. E agora, na mesma correntinha, fazer mais três pontos. Que ficam quatro com a correntinha, né? Formam quatro com esse. Tá? Sempre na cadenita. Ok? Uno, dois, três. Subindo. Que é essa a primeira vareta. O primeiro ponto. E mais três pontos. E fazer toda a carreira assim. Vamos subir um pouquinho mais. Tá? Ok? E eu fiz um total de cinco carreiras, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ok? Cinco carreiras assim. Quando esse é ponto ladrillo, ao menos. Tá bom? Aqui eu sempre pego no finalzinho, né? Ok? Só te mostrando. Tá? Ó. E nós temos onze leques. Onze tijolinhos, tá? Onze ladrillos, digamos assim. Ou abanicos. Como queiras. Ó. Aqui, eu vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Quatro na más. Ok? Eu vou poner aqui, porque vamos poner botones. Tá bom? Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Ok? Eu vou colocar um, dois, três, quatro. Aqui outra vez. Tá? Aqui outro ponto baixo. Vou poner um, dois, três, quatro cadenitas, quatro correntinhas. E tem espaço pra três botões. Ok? Para três botones. Aqui, vamos fazer um ponto em cada espacito, tá? Mesmo no ponto alto, tá bom? Vamos fazer um ponto. Tá? Ó. Aqui atrás. Vou colocar um junto desse ponto. E um junto desse ponto aqui, ó. Entre os dois, tá? E aqui, igual. Um ponto. Um ponto baixo. Tá? E aqui, vamos seguindo. Porque vamos poner botones nesse lado. Tá? E tu... Vai na minha página no Facebook. Ok? No Pinterest. No Instagram. Tá? Aqui é o Gaúcha Crochê em qualquer uma delas. Tá? Tem muita coisa pra te ver. Muita mesmo, tá? Que tu não viu. Ok? Muita coisa que eu não fiz em vídeo. Tá? Muito trabalho. Tanto de roupa de Barbie, como outras coisas, né? Ó. Aqui vão os três botões, tá? Um, dois, três botões. Ok? Então, trabalho de roupa de Barbie, outras coisas, né? Boinas, cachecóis, casaco de bebê. De tudo um pouco. Tá bom? Que tu pode ver e fazer também. Tá? Ó. Aqui eu vou subir. Vou vir nesse primeiro ponto aqui. Tá? E eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze correntinhas. Treze cadenitas. E eu vou passar... Eu tô no primeiro, ó. Eu tô indo no primeiro, não acertou? Eu vou passar esse e esse, tá? Os dois do meio, né? E vou vir na quarta correntinha. Ou seja, no tijolinho, tá? No quarto leque, tá bom? Eu vou colocar aqui o ponto. Agora, nós vamos fazer uma, duas correntinhas, duas cadenitas. E vão vir nesse outro aqui do meio. Mais duas correntinhas, duas cadenitas. Sempre com paciência, tá, gente linda? Não precisa se estressar, tá? Não precisa de ficar nervosa, né? Às vezes, que não tá conseguindo fazer, né? O... Vamos dizer? O vestido, tá bom? Tem gente que... Tem amigas que, às vezes, ficam meio nervosas, né? Não precisa, tá? É só ter paciência, ok? Aqui eu fiz duas correntinhas, tá? Ó, e aqui nós temos um, dois, três. Nós estamos na quarta, tá? Ó. Um, dois, três. E estamos na quarta aqui. Então, nós vamos fazer mais 13 correntinhas, 13 cadenitas, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenitas. E aqui nós vamos fazer mais 13 correntinhas. Vamos deixar essas duas do meio e vamos vir nessa outra daqui, ok? E ficou assim, tá? As duas alças, ok? Vamos cortar. E colocar pra trás. Tá? E ficou assim. Nós vamos colocar botões, são três botões, com uma agulha de costura, ok? Na agulha de cocer. E... Música... E... Música... Agora, com o fio mais claro, né? É o rosa antigo, é o roçado antigo, ó, ok? Eu vou colocar bem onde eu comecei a correntinha, vendo onde eu empecei a caderneta, tá? Fazer um, dois, três correntinhas, tá? Três cadernetas. Agora, aqui, nós temos 13 pontos. Eu vou colocar dois pontos em cada um, tá? Mas eu vou pegar só, ó, só no fiozinho de lá, tá? Solo, enelito, viajar, ok? Ó, dois, ok? Em cada uno de la cadena, ponemos dois, ok? Tá? Em cada elo, né, da correntinha, a gente coloca dois pontos, ok? Toda a corrente. E nós ficamos com 26 pontos, né? São 13 na corrente, duas em cada espacito, 26, né? Com esse ponto aqui, 27, ok? Nós vamos colocar o outro aqui também, bem na correntinha, 28. Agora, ó, eu vou colocar os pontos aqui, nesse aqui, nesse espacinho, nesse. Porém, aqui, nós vamos colocar só nos dois espacinhos, tá? Ó, 12 espacitos, ok? Então, tem 28, 30, né? 32 e 34 pontos, ok? 34, tá? E eu já vou vir nesse aqui, nesse que a gente colocou primeiro, ok? Então, nós temos 34 pontos, 34. Vamos acelerar a outra manga igualito e simos aqui, tá? Um ponto, bem, onde termina a corrente, né? Depois, dois. Aqui, ó, onde termina a corrente, depois, dois. Dois, dois, tá? São seis, sete, oito, né? E mais os 26 pontos aqui, ok? Agora, vamos trabalhar em volta, tá? De um em um, fazendo as três correntinhas, as três cadenitas. E vamos fazer de uno a uno, ok? De um em um, em cada espacito, em cada espacinho, um ponto. Tá bom, gente linda? Olha aí só. Eu cheguei nesse último aqui, onde tem dois, tá? Donde, em cima, os dois juntos. E eu vou mudar um pouquinho, ó. Vamos fazer assim pra diminuir agora, tá? Então, fizemos uma diminuição. Duas. Aqui debaixo do braço, tá? E três. E aqui, vamos pegar esse aqui junto, ó. Esse que nós começamos, tá? Ó, tudo junto, ok? Tá? E nós temos quatro diminuições aqui embaixo do braço, tá? Digamos assim, né? Tá bom? Fechamos essa parte assim como tá. Nós vamos seguir agora, de um em um, até chegar ali também, tá? Eu vou seguir de uno a uno. Sempre que eu te falar, pra te continuar alguma coisa, segue olhando o vídeo, tá? Pra te não te enganar. Porque às vezes eu mudo, eu não tô copiando, eu tô só fazendo aqui contigo esse trabalho. Tá bom? Assim que, sempre que Jô te diga, vamos fazer assim, segue mirando o vídeo um pouquinho mais, ok? Porque, às vezes, câmbio, já que eu não estou copiando, eu estou simplesmente assiando, tá? Vamos fazer até aqui, ok? De um em um. Nessa terceira carreira, eu fiz 27 pontos. 27. Tá? Chegando aqui outra vez. Eu vou diminuir mais dois. Tá? Eu fiz 27 pontos. Juntos, no caso, né? Ou seja, 27 pontos de um em um, tá? 27. Depois, lá, diminuindo, ok? E que tá quedando assim. Se tu me seguir, tu vai fazer direitinho como eu tô fazendo, tá? Então, pode perder o fio da meada, tá bom? E vamos subir a quarta carreira. La quarta carreira. De uno a uno, ok? Toda la vuelta. E nós temos na quarta carreira um total de 29 pontos. 29 varetas, ok? Vamos fechar e vamos subir mais uma igual, tá? Vamos encerrar. Quando ele põe o dedo de sante e subindo outra vez. Aqui, eu já tô fazendo a outra manga também, tá? Então, vou fazer mais uma carreira. Eu fiz a outra carreira com 29 pontos. Essa e essa, né? Com 29. E aí, vem? Agora, aqui, nós vamos começar a pular, a fazer pontos baixos, tá? Ó. Fiz uma correntinha, uma cadenita. Ok? Colocar aqui, fazer um ponto baixo. Vamos saltar um, ó. Pular um, tá? Vou fazer toda essa carreira assim. Ok? Sempre pulando um. Ó. Eu tenho que fazer assim, gente linda, tá? Por causa do barulho. Às vezes, por causa da bateria, tá? Eu só tenho uma bateria na minha câmera, né? E ela descarrega. Aí, eu tenho que fazer fora do vídeo. Tá bom? Tenho que comprar outra, tá? Já que eu compro. E tá ficando assim, ó. Vamos fazer toda essa volta. Que fique assim, ok? Aqui, a gente fecha. Tá? Cerrando. Quando ele põe o dedo de sante. Ok? E ficou assim, tá? E nós vamos cortar. Vamos cortar ele. Tá? Os dois. Ok? Terminei a manga assim. E aqui, eu fiz 15 pontos baixos. 15, ok? 15. Então, esse é 15 pontos baixos aqui. Tá bom? 15, ok? Agora, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto deslissante. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Esse eu vou colocar aqui no mesmo. E agora, uma, duas, três cadenitas. Três cadenitas e ponemos no outro. Uma, duas, três cadenitas. E é no outro ponto. Ok? Vamos fazer toda a volta com que fique assim. Ok? E fazendo as últimas três correntinhas. E colocando aqui no começo. Ok? E uma cadenita e cortar. E ficou assim. Tá bom? Agora, a gente coloca pra dentro o ponto. A linha, o fio, lá e brita. Agora, com o rosa mais claro, com agulha 1,5. Como eu sempre digo, eu gosto de ter mais agulhas por perto, tá? Hoje eu tenho, né? Se eu não tivesse, tá bom? Mas, se tu tem só uma, usa que tu tem. Ok? Vamos vir bem aqui no botão. Tá? Eu gosto de ter mais agulhas. Sempre a minha volta. Eu já tive só uma agulha, tá, gente linda? Tô te falando pra te saber, tá? Verdade. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer de um em um. Igual nós fizemos aqui, tá? Bom, gente linda. Enquanto a bateria carregava outra vez, tá? Eu terminei aqui. Eu coloquei, fiz um lacinho, né? Coloquei aqui. Agora, eu vou cortar um pedacinho, tá? Ó. Sempre assim de cantinho, tá? Ok? E o outro ficou por aqui, né? Ó. E ficou assim as mangas, tá? Aqui eu coloquei uma fita rosa, uma verde, né? Outra verde. E eu colei ela. Ó, tá? Com o pegamento de silicone, tá? Com cola de silicone. Então, ok? Ó, eu coloquei esse aqui. Aqui eu vou virar, tá bom? Ó. Tá? Esse aqui tem que vir pra cá. Né? Aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola. Tá? A gente começa a mexer, né? Aí começa a desfiar, tá bom? Mas, ó. A cola de silicone. Ok? Coloca um pouquinho de cola. E vira e ela vai ficar coladinha, tá? Ó. Vai ficar bem coladinha. Esse aqui, ó. Como vocês viram, eu tô bem rouca, né? Então, vocês têm que me aturar, tá bom? Aturar a minha voz, tá? Ó. Aqui eu vou cortar também pra não ficar desfiado. Ok? Tá? E vou passar aqui pra baixo, ó. Para baixo desse. Ok? Mas eu vou colocar um pouquinho de cola também. Aqui. Tá? Só um pouquinho. Um pouquinho. De pegamento de silicone. Aí eu pego a tesoura. Tá? E coloco pra baixo. Ok? Tudo é com paciência, né? Você tem que ter paciência. Gostar do que você tá fazendo. Tá? Ó. E fica direitinho. Então, não aparece. Né? Ok? Aqui. Fica o ponto em cima. Tá? E foi assim que eu fiz esses aqui também. Tá bom? Ok? Ó. Tudo com cola. Tá? E ficou assim. Agora, se é de filó, eu faço com uma agulha de costura. Né? Ok? Daí, cê vários vídeos. Solamente eu coloco 3 metros. Se for esse filó mais fininho. O filó mais blandito. São 3 metros por a altura da falda tejida. Ok? Vou fazendo assim, não mais. Tá? Ok? Tá? Como eu tenho essa pronta aqui, como eu tenho essa etia, tá? Vamos poner essa em la muchacha. Como o vestido é grande, né? Às vezes, fica até meio difícil de aparecer aqui no vídeo. Tá bom? Aqui eu fiz um enfeite. Como eu sempre digo, os enfeites são até o gosto. Losador no sonato gusto. Ok? E eu fiz esse aqui, tá? A gente pode colar aqui com a mesma cola, tá bom? Ou onde tu quiser, tá? Eu vou colar aqui no meio. E tipo assim. E o suporte pra te colocar a tua boneca em pé, tem um vídeo que eu fiz ensinando. Tá bom? Aqui tu coloca os pezinhos dela, com ou sem sapato. E ela vai ficar em pé, aonde tu quiser. O link tá na descrição, tá? E se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, dime, suscríbete no canal, ativa o timbre, a campanita, a sineta. E não te olvides que há vídeos novos todas as semanas, tá? Não te esquece. Vídeos novos todas as semanas. Eu te espero. E tem a minha página no Facebook, que interessa. Instagram, Raquel Gaúcha Grosha, em qualquer uma delas. Tá bom? Muito obrigada pela tua companhia. Muchas gracias. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau. Tchau.